Oração poderosa de livramentos, Senhor meu Pai, livra-me dos caminhos traiçoeiros, livra-me dos meus inimigos, livra-me dos pensamentos negativos, livra-me, Senhor, da inveja dos invejosos, livra-me das decepções, livra-me, ó Pai, das doenças e desemprego, livra-me, ó Deus, das calúnias e das desilusões familiares, livra-me dos sentimentos de angústia e da depressão, livra-me de não poder honrar meus compromissos, da falta de dinheiro, da falta do pão nosso de cada dia. Da falta de moradia, ó Senhor, meu Pai, o Senhor é o meu Deus e a minha defesa. Tu és Senhor, o meu Pastor, e nada me faltará. Eis o Deus da misericórdia, meu escudo e minha fortaleza. Protegei-nos sempre, não nos deixeis cair nas tentações e nem nos deixe faltar as graças que vêm de vós em nosso favor. Amparai-nos, ó Pai, sempre em nossas necessidades humanas e espirituais. Não afaste de nós a tua presença, Senhor, como nosso Deus e o nosso Pai. Pedimos que vós esteja conosco e permaneça para sempre por toda a parte, em nós e em nossas famílias. Amém. Amém. Amém.